Cresco, não quilo imbarranteiro, ele arranca. Ambra, arranca e se, e no triciclo. Ok? Dejeto, não bassa, não é? Explore. Isso é importante aqui, ó. Resonar o peso, a barriga, o peso, a minha cabeça. É o que é muito importante. Isso aqui, hoje, com a mão bassa, de, como se virou nem um cubi bassa, não é? De retiro, a pressão e se. Aí mesmo. Ok? Xanjo, lembrar que é esse. Bianco, o louco. O que é Bianco, Bianco, merda aí, ó. Tu juro, uma base, ela é só um amendo. Compacto de mão bassa, só a sóluir, se não, não vai se perder. Uma base, ela é em si. Se não, se é ver, é só. Tu juro, tá a base, tu suave. Ok? Pronto, vamos ver. Pronto. A gente vai fazer, a gente vai fazer do palco aqui, porque tá muito molhado, daí... Ah, então que lá ali...